Esse ano possivelmente a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada, ou mais. Esse é o emprego que vale, mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Tá cheio de gente que tá querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais. Ai gente, é tanto cabide de emprego que não dá nem pra falar. Lula tá chegando no seu 28º Ministério. Dele só ganha de uma com 39, uma vergonha, uma cabideira de emprego, um toma lá dá cá, uma moeda de troca. Agora o pior, quem paga tudo isso? O trabalhador, aquela pessoa que ele diz defender. E o que mais me choca é que ele adora falar que empreendedores, empreendedorismo é precarização de trabalho de direitos. Tá mudando o discurso pra quê, Lula? Tá precisando acomodar os amigos, os companheiros, o toma lá dá cá. E agora tá defendendo até empreendedorismo, coisa que você sempre falou que era precarização de direitos do trabalhador. Eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Que bom, tô vendo que parece que você tá evoluindo, ainda que de uma maneira terrível. Que bom, tô vendo que parece que você tá evoluindo, ainda que de uma pessoa que ele dizia 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 que ele